E aí galerinha do Carandroid, mais uma gameplay para vocês pessoal agora com o jogo GraveCostry 2 Original Style Então bora lá pro game pra ver como é que esse jogo, que é um game de músicas né Então bora lá aqui, tutorial, vamos ver como é que é o tutorial aqui desse game No Fácil né, por enquanto pessoal, que eu não to ligado como é que é o jogo ainda, então vamos pro Fácil Carregando aí, como jogar Errei caralho Até que pariu mano, é foda em Ah mano, caramba Olha, acertei hein Ah, to pegando o ritmo pessoal Que jogo foda cara O jogo tá muito bom O caralho O caralho Muito bom pessoal Caralho que jogo Nossa, gostei muito hein pessoal De primeira sim Achei muito bom esse jogo aqui cara Achei um pouquinho aqui galerinha Então Cara Simplesmente Fantástico esse jogo cara Super recomendado Eu vou até colocar agora no modo carreira mesmo Vamos dizer assim, missão aqui ó Então Vamos em uma aí Pra gente jogar Fechar aqui Não é play né Na verdade é play Agora eu quero saber na onde que se coloca numa música pra gente começar a jogar Default Titler Dificuldade Cara Se eu quero simplesmente jogar Achei Normal Agora hein pessoal Dificuldade 2 Então Vamos lá Vou parar de falar um pouquinho pessoal Porque o jogo Curta Então curta um pouquinho aí da música Caralho também Aqui é pra ficar batendo várias vezes E aí E aí E aí Caraca, pessoal Vou falar uma coisa, mano Que jogo fantástico, cara Jogo muito bom Melhor do que Guitar Rock Melhor do que Guitar Hero Cara Simplesmente O melhor jogo do estilo Que eu já joguei Muito bom, cara Muito bom mesmo Super aconselhável A jogar Então, bora pra mais Outra aí Pra ver que a gente consegue Hard Vamos jogar no nível Hard Agora Que é o nível difícil Vamos lá, né? Caramba, velho Também é foda, hein? Caraca Caraca O que é o nível difícil Não será 규al Ofeito Antes Vamos rajas Vamos lá Até as Minha Caramba velho Que movimento é esse de ficar Indo para o lado esquerdo e direito Rapidamente cara Pessoal O jogo é ótimo Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link para o download Se vocês gostarem Baixem aí Deixem um like aí no vídeo também Para ajudar na divulgação do canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui